Música Mesmo os fiosos defendentes do Reino do Elf Ah, não pode ficar só, demorou um pouquinho para chegar, não sei que demora, velho. Nas flores de Nagaroth, um portal para a árvore da árvore cresce muito lento. Onde são os demônios de idade. A árvore da árvore da árvore da árvore. Uma vizionada de árvores antigos, escondidos e escondidos. De tantos elfos de árvores, escondidos em seus pavos. Se o caos chegar do seu reino, a árvore da árvore vai levar os demônios para a árvore. Apenha, velho. Esse aqui. Senão eu vou ficar bem puto. Mas a cancina é diferente, pelo menos. A árvore da árvore da árvore. Não sei o que o inimigo vencedor está assistindo. As espelhas de twilight, Nistra e Arahan. Uma fusão morta de serenidade da árvore da árvore. E a fúria da árvore. A árvore da árvore. A árvore da árvore. Vulnerable for the first time in eons. Mas a árvore da árvore não tentou atingir direcção. Uma escondida de Skaven é persuada a lutar o seu reino de tristado ao esse motivo. A árvore da árvore. Trot, mestre mutador do Molda. Como ele se pretende de ser livre do seu fome de natural, sem morrer. A árvore da árvore da árvore. A árvore da árvore seria um certo remédio. A árvore da árvore. Indecido. Ao sul dizem que é uma espécie de divina magnificência. Magnificência. Voz de esquerda é tudo igual. A árvore da árvore. Ela não sabe... Trago a árvore da árvore. A árvore da árvore. Ela não sabe... A árvore da árvore. Espera. Eu não vou comer e matar uma árvore. Ela é tão forte. Ela tem que ser feita. Tem que ser feita a árvore da árvore. A árvore da árvore. É forte e forte. Se não tem mais árvore. Sim. Tá, esse povo voado de elfos não tinha na capa das irmãs que eu joguei. Ah, é só um minuto e um minuto. Sempre que o povo fica empolgado com essa puta esses ratos. É só uma rata pra matar. E aí, Zoom. Como é que o corretor transformou Zang em Hellrin, eu não sei, mas... Ok, né? Ok, imagina uma campanha desse trote saindo no Youtube. E eu tomando strike de violência. Porque o cara quer fazer operações genéticas, velho. A parte mais legal do Vortex é eu ficar ouvindo a voz dos personagens em vez do Conselheiro. Tá, Conselheiro, já sei, velho. Tá bom, Conselheiro. Tá bom, Conselheiro. Tá bom, Conselheiro. Tá bom, Conselheiro. Sai daqui, velho. Caralho. Pelo amor dos deuses. Chega. Tá. Esse povoado Atoraki é novo. Não tinha. Atoraki é novo. Deixa eu ver se tem uma mudança aqui pra cima. Essa província do bosque morto... Ahn... Tivemos uma expansão em Norska, aparentemente. Ah, não. Aqui sempre teve esse espaço mesmo. Não, aqui tá certo. Teve expansão só no Impérios Mortais, velho. Eles adicionaram mais região à direita no mapa lá. É, mano... Confesso que é meio zoado. O Senhor de Foça Infernal começa a ir na garonde, né? Mas como não existe Foça Infernal no Olho do Vortex... Estamos aí. Tê, 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 tê... Aqui... Pode construir uma guarnição já que a gente vai precisar. Pã, 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 pã... Pera aí... Coloca aqui o cidadão aqui. Tá, esse aqui não tinha no Impérios Mortais quando eu abri, velho. Essa é a quantidade de turnos até que Error conclua o ritual. Se a contagem chegar a zero, a batalha final será acionada. A quantidade de turnos até a batalha final pode ser aumentada concluindo as missões para destruir as vias pedras. Assim que três vias pedras forem destruídas, a batalha final poderá ser acionada manualmente. Se você perder a batalha final, também perderá a campanha. Ok. Devastar a Grande Arena. Cadê a Grande Arena? Tá, aperto, aperto. E aí você dá uma penalidade nela. Remove o bônus dos Elphos da Floresta na batalha final, uma skin de armadura. Interessante. Quem for Hardcore Player aí faz a batalha final no turno 1 sem tirar nenhum bônus deles, velho. Aí eu quero ver. Estou confuso com essa HUD em cima. Qual parte? Porque essas duas partes são novas, essas três aqui na real. Isso aqui eu expliquei no vídeo, que é a parte que você pode encher o tanque a cada mutação que você faz. E libera umas unidades que tipo um regimento enomado ou aquelas suprimentos imperiais. E esse aqui é o mutágeno que você usa pra fazer as operações no carnatório. Você pode modificar as unidades aqui. E aí você gasta essa mutágeno. Então no caso eu posso vir aqui pra potencialização de monstros. Eu pego aqui meu Gru Roedor, que já tem frenesi. E vamos supor que é legal colocar pra ele um centro de relâmpago dimensional. Por que não? E agora sabe aquela magia chata de relâmpago dos Skavens? Meu Gru Roedor solta ela agora. Pode colocar essa aqui pra bufar as ataiadas. E eu tenho que eles explodirem. Não, eu tenho que eles explodirem da guarnição mesmo. Acho que uns dois rados, dois rados tá bom. O bom da clima do vórtico é que as coisas carregam muito rápido, velho. Tá, tá, tô analisando os String Raiders aqui e eu já starto, velho. Só um segundo. O que, o que? O que, o que? Bom, eu ativei alguns mods que dava pra ativar. Se tudo der certo, tem unidades aí de algumas facções que deu pra colocar as bônus que já tinha nos meus mods. Tipo dos Orcs e tal, esse aí tá funcionando, dos Homiesfera. Mas vamos ver, né? Pode ser que dê zica. E aí, Thiago, beleza? Boa tarde, mano. Master Mutator! Tá dando umas vezes travada porque ele tá atualizando aqui os String Raiders. Daqui a pouco para. Acho que não dá demorar, não. É, tá quase no final já. O que é? Você tem os 3 Usos ainda do Relâmpago? O que é? O que é? Master Feater. O que é? Ataque! O que é? O que é? Eu não vou parar. O que é? O que é? O que é? O que é? Lindo A gente não desce na sua casa No meio da noite Aí você vem aqui no lance pavorosa Antigrandes Aí você dá uma investida E aí o que você faz? Relâmpago Aí, pronto Vamos ver se está funcionando O mod das invocações persistentes Para vocês queiverem não morrer de ataque cardíaco Que eu ativei e não está dando erro Mas por ser outra build Não sei se vai funcionar Só passar aqui para ver se eles não vão morrer de ataque cardíaco Se não morrer de ataque cardíaco, está funcionando Mas isso aqui das mortes é muito legal Você poder ver o quanto de prejuízo está causando no inimigo É muito legal isso aqui É, se ela estivesse morrendo de ataque cardíaco Já estaria morrendo agora Então eu acho que está safe Aquele de do rato tocar raio? Ah sim, eu tenho coisa Hum, eu não vou gostar de comer agora Não, porque está no meio ali Eu não quero penalidade Sim, a campanha do trote é ele atrás da waifu da floresta dele Ele quer capturar a rainha Tá Vamos colocar a patrila em marcha Sempre Aqui Calda armada Que a gente pode pegar aí, amiguinho Ah, esse aqui é o que tem magia Eu gosto bastante desses danos perfurantes aqui Porque os elfos negros tem bastante armadura Então é bom a gente ter eles no começo Aqui pode pegar uma talhada normal Porque por enquanto eles não tem anti-grande Eu tenho que comer e comer Eu tenho que comer e comer Lobo e rato É uma das unidades mais fáceis de implementar para os skates E é a que mais demorou Porque é um lobo que já tem no jogo com cara de rato É só isso Sempre que não tinha antes Tá, agora onde tem ouro Tem interesse E aí Arthur Boa tarde, tranquilo Acho legal a facções que não começa com capital É um desafio, de fato Ainda mais Skiven Cada povoado que você pega é 30 a menos de ordem pública Então a rebelião tá sempre batendo na sua porta Sai da frente, Caladrielle Ih, caiu na emboscada Ela tem uma mantícora Aí eu não esperava por essa Acho que nem vou colocar rato pra não gastar alimento Já tá negativo Pra cada inimigo que tem 20 ratos é bem por aí É engraçado porque é verdade Vamos bombardear essa mantícora Com os skates cravos aqui Vamos ver se a gente acerta nossas apostas Eu apostei que ia bater 30 hoje aqui na Twitch pro Early Access Vamos ficar de olho aí Assim, fica de olho pra mim Na verdade eu não vou conseguir ficar olhando Mas vamos ver se bate Seria Topper Tá, vamos preparar a emboscada bonitamente aqui Vocês aqui Aqui, 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 aqui Aí o Ogros vem pra cá Você vem aqui Você vem aqui Aqui, aqui, aqui E let's go E ele consegue invocar aqui um Gruhador Nossa, os caras se aglomerou ainda, velho É proibida a aglomeração Aí eles lançaram a brava, velho Os caras se aglomerou, velho Pra quê, velho Nossa, mas eles se lançaram a brabíssima, velho Estou sofrendo uma emboscada Ou vou me aglomerar Pra facilitar a nossa morte Acabou, amiguinho Entendi nada, velho Parabéns, aí Como é que é o seu nome? Caladrelle, parabéns Tentei pegar aquela maldita manticora Agora que ela vai correr Parece eu no planejamento de batalha dos String Raiders Esse general Deixa eu fugir não Deixa eu fugir não Pega 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 Se bater a asa, perdemos Isso que a escrava foi a única unidade que eu não mandei pra batalha Foi nesse dia que os escravos ficaram felizes de não ter participado Só persegui todo mundo porque ela não tá em marcha, né Posso acelerar Tem 3 Vem pra cá você, pega aquela galera ali Tem 13 Acho que bateu o voo ou morreu? Aê, velho Consegui matar o mantigo Pô, sucesso Por que você parou de correr atrás, vai atrás Vai da frente aí, deixa os lobos passar Ah, deu, suave Ah, eu vou pegar alimento Ah, eu vou pegar alimento Aqui Aqui Agora pode colocar calda armada E pra você Liderança, que esse querido seja liderança Eu vou matar a casa deles Aqui pra pegar esse ouro Adoro ouro Acscon é um deles Acscon é um deles Tá, vocês vão ter que esperar aqui Acscon é um deles 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 PIADAS! Tem um poder! O que você não vai começar a atirar? Você pode ir lá e ir lá e ir lá e ir lá e ir lá. Cadê minha Quimera Hatch, ainda não temos uma Quimera Hatch. E pior que eu esqueci de ativar o mod da Quimera Hatch, hein? Ativei de mona unidades mágicas da Quimera Hatch, não ativei. Mas de boa, mod de unidade dá pra se ativar no meio da campanha depois. Cerco com Skavens em 2 segundos. Olá, tudo bem? Tá funcionando mod aqui? Está. A máquina não está entre a passo da batalha. É assim que eu gosto de jogar. Trapaço é o cacete. Ué, quem botou a escada aqui e saiu correndo? Ah, ratalhadas. Só vim pela quimera hatch? Ah, então fala qual unidade que é a quimera hatch aí. Quero ver se sabe. Cadê? O que? O portão quebrou. Invadiu, invadiu. Tem! O inimigo está enchendo! O inimigo está enchendo! De fato é uma quimera hatch. Não está errado nesse ponto, mas como é que ela é? Relaxa, relaxa, os reforços. Reforços da superfície! Quer dizer, do subterrâneo! Os reforços da superfície já está e não se derrotou! Sobe aqui pra Endrapestosa! Está na hora de mudar uns... Peso pesada ali, velho. Sim, sim, sim. Pronto, escurri. Uma vez, uma vez. Lá, uma vez. Lá, uma vez. Dá pra acertar o relâmpago? Talvez Top Mas como é assim meus caras voltaram que fechou o portão Malditos, saiam daqui Volto que eu ia pedir vocês Expulsar uma galera do portão ali Res Belle Ger perchas. Sim Comem. Pegue esse heldra Super stomach Eu 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 O Eu Eu E Estou prontos, prontos! Morra, Fiends! Morra, Fiends! O que está acontecendo? Pachpuntic! 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 Ouça mesmo para tirar essa galera daí! Tem feito com a terra! Portanto, eu tenho para a terra! Sim! Sim! Os caninos, vamos lá! Vão、 irem! Acha! Pachpuntic! Trote, linha para o meio Onde você está indo, meu caro herói? Dá uma voltada para você Chegou os lobinhos rato Acabou 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 Tem alguma missão especial aí Provavelmente Ou aqui no carnatório Laboratório Provavelmente um dos últimos parados deve ser ele De liberar Deixa eu ver Não, não, não Não Então é aqui Certeza que tem que ser aqui É Eu não sei não Onde que libera ele Temos que descobrir juntos Acabou Acabou Com Acabou Eu vou pegar aqui os anti grandes E mais um lobinho Só querer saber um lobo de veneno Para atirar a velocidade Desses caras que estiver fugindo Que vai ficar show Agora só falta pegar essa grande aranha dos eus da floresta aqui Que é o da floresta vai ser chato de perseguir, né? Eu acho que eu preciso até de mais lobo na real Do que... Skim e escravo E eu vou fazer uma mutação nesse carinha aqui, velho Esse daqui Colocar... Level de vanguarda... Não Põe isso aqui Ataco pra cor, força da arma, eitada Fica suave Potencializações raras aleatórias aplicadas Mais duas Caraca! Tem chance de ganhar um negócio do nada Eeeeita! De 3 pulou pra 5? Meu amigo! Dano da arma mais 20% 25% de bônus de investida Ataque corpo a corpo mais 4 Força da arma mais 10% Taxa de reposição mais 15% Liderança mais 5% Manutenção menos 15% E envio de vanguarda Ok, eu posso ter criado o monstro De fato Eu posso ter criado o monstro meus amigos Aplicou as duas raras ali que falou, velho É isso que aconteceu, velho Tá... Poxa, velho É, o herói não aparece aqui também O... O Gru Roedor Porque ele é um herói, né? Eu não sei nem que categoria que ele entra aqui Pra falar a real, velho Talvez seja por... Não, aqui também não é Tecnologia Talvez? Hum... É, cara, eu não sei onde que libera esse carinha não Sim, ele é um herói especial então Mas eu tô tentando descobrir onde que ele libera esse maldito A grande arena cairá Ixi, tá vizinho do malequife aqui já Um grande malequito Incorpore um herói do tipo engenheiro demonologista ao exército do seguinte senhor Tá, eu não tenho Mata criaturas, um lendário apanha coisas de trote e deu defeito Enquanto tentava arrastar um ogro roedor de volta ao seu maldito carnatório Um dos pinos na extremidade do dispositivo se soltou e uma peça caiu Urg Consortar geringonças é coisa de esquisitos inferiores, idiota chato Trote lamentava em alto e bom som enquanto socava na boca de um cilindro de energia com um peridimensional Ele sempre suspeitou dos engenheiros do clã esquisito A quem ele considera terem cérebros diminutos Por conta da obsessão com máquinas Afinal, interferir com a anatomia natural e sobrenatural sempre foi muito mais interessante Porém os engenheiros demonologistas têm o conhecimento e os meios para restaurar a lendária arma dele O trote pode não confiar nos ratos inventores, mas sabe que precisará de auxílio Ok, talvez seja por busca Tem como pôr em vídeo uma guarda para todos? Tem, velho Só que você precisa de mutagem, né? E como é que pega a mutagem, viu? Conversão Conversão Tanque de crescimento Potencialização de unidades Que é usado, obtido Conversão É que eu posso me livrar de uma unidade Ainda não entendi como é que eu ganho a mutagem, mas enfim Vamos lá pegar os elfos já, velho Vamos lá pegar o rato E ai meu bom Vou ter que botar uns ratinhos aqui né? Para caçar arqueiro Vamos lá Quem é escravo fica aqui para servir de escudo para lançar com a sua cabeça, atalhadas, também é escudo, atalhadas de escudo, você aqui, stormworming E os projéteis aqui é para acertar os arqueiros deles enquanto eles correm desesperada Na verdade, virando os falcão, eles tem dois Tegote, chama aí seu groveador já Tegote, chame aí seu groveador já Tegote, chame aí seu groveador já Isso não é você Opa, calma lá amigão, tá atirando em mim, velho Pode correr aqui nesses arqueiros Tá, vocês já estão atirando nos arqueiros deles aí, né E... Tegue 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 Atenção! Rápido, rápido! Pelo brilhante de inimigos! Vá para um dos caras arqueiros! 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 Atire agora! Tinha um dos caras arqueiros! Descantar! Vá para um dos caras arqueiros! Vá para um dos caras arqueiros! Bate! Vá para um dos caras arqueiros! Vá para um dos caras arqueiros! Apenas, avante! Estão prontos, prontos! Pega esse arqueiro aqui. Esses aqui que estão fugindo, esses aí já todo mundo correu. Aí só está os arbóreos. Não, não, não! Não, não, não! Seja um apetite! Escreva! Vá! 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 Pega, 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 pega... Beixa, tem um espelho de lento. Bem feito, meu Senhor! Você tem sucessivamente destruído uma das ferramentas que Ariel tentou usar para seu ritual Essa desrupção para seus planos, fortalece suas forças e te deu mais tempo para preparar para o ataque Tá, é o Clarkaronde, é a próxima mais perto, e caramba Você está aqui, mas não resta em suas larvas, porque Ariel não vai residir em Nagaroth para sempre Você tem que desfrutar seu ritual, por capturando ou criando os setimentos que contemem suas ferramentas Cada das que serve para fortalecer sua guarda de corpo Ok Retaliação à Mata da Bruxa Destruímos a pedra de Arrow e nosso efeito não passou despercebido Atenção, pois uma força de retaliação dos Elf da Floresta partiu da Mata da Bruxa Ok Seria esse negócio aqui? Essa névoa sinistra que está aqui? Pode ser Põe um negócio de crescimento aí, melhora aqui o nosso ouro Põe um monte grande aqui O que mais? Projétil, a gente já está bem ok Põe uns 2 da terra normal, por enquanto a qualidade não é nosso forte O que eu vou colocar para você? Provavelmente coisa para bufar os monstros né Conhecimento mofoso Aqui Bufar os monstros Esse indivíduo viu em primeira mão as deformidades horrendas criadas pelo clã mofoso Igual resolveu ele mesmo por as mãos e agulhas na massa Na real foi ele mesmo que fez Decreto, pode colocar o que dá alimento Eu achei estranho que 58 turnos é muito pouco para pegar tanto povoado Mas enfim né E é bem longe Tipo olha isso aqui Chegar ali em 58 turnos Meu amigo Estreia, estrania Sei lá Põe isso aqui para ganhar mais crescimento que eu preciso melhorar logo o ground para a gente colocar uma guarnição Senão vai ter rebelião aí E aí fodeu Estou quase pensando em atacar o Malakito Fora que do lado esquerdo eu tenho o Malakito e do lado direito eu tenho a... Até esqueci o nome dela Como é que é o nome dela mesmo? A Hellebron, eu esqueci o primeiro nome dela Eu tenho que comer A soja da dominação Mate mil inimigos em combate O lendário carnatório de trote é terreno fértil para as incontáveis e indescritíveis monstruosidades que mantêm o poder sinistro do clã mofoso Porém para manter um fluxo satisfatório constante de produção desses pesadelos ambulantes Ou melhor dizendo, pisoteantes, rolantes e até extremamente ondulantes É preciso coletar um ingrediente essencial que está além de vísceras cérebros triturados e ossos esmigalhados Tal ingrediente é o sumo do crescimento e ele é o responsável por transformar as massas de carnícia gosmenta e retorcida em horrendas máquinas de batalha No entanto, só existe uma única maneira de obter o sumo crescimento fresco Ele deve ser cuidadosamente destilado do chorume de dezenas ou até centenas de mortos triturados E a melhor parte dessa carnificina de espremer cadáveres É que de brinde ainda nascem carniçais e abominações para serem testados e adentrarem a horripilante coleção de trote Ok É por missão que a gente ganha mutagem? Que isso? Nossa, mano, o ratoeiro pode invocar a unidade também, velho Aí... Unidades invocadas mingam com o tempo, só porque você quer, que até parece Ah, ficar matando todas as minhas unidades de ataque cardíaco, velho Mano, vou meter um lobisrato aqui, velho Mais invocação pra gente Sucesso A grande arena acho que é uma que tá mais vulnerável, mas eu tenho que guardar esse crescimento, velho Será que eu quero brigar com o malekito? Ele tá fraco por enquanto, velho É, então Dado o barulho do trovão que acabou de cair Quer dizer, o trovão que fez o barulho, que caia o relâmpago Pode ser que dê F na live, eu espero que não, mas seguiremos Seguiremos Escolheu um bom dia pra chover, mas tudo bem, né Calma aí, deixa eu checar o caminho de novo aqui, ó Templo de Kayne É tudo pra ir em direção à floresta da Mata da Bruxa, né Porque, facção rival Bigorna do Val também Caco da Lua também é pra lá Pináculo E Clarkaronde É, é tudo o caminho, velho Ah! Ah! Precisa, droga A gente não alcança ainda a cidade do malekito Nem pra fazer um saque Hum... 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 Um... Hum... 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 Ai foda-se, esse aqui é um dos botas que tem que pegar, acho que era o exército de retaliação, que bichão de pedra de missionários que vamos ter que enfrentar, é o boss mano, é a última luta desse mapa, você consegue ver os status dele clicando nele eu acho, deixa eu ver, é, você clica nele você vê os status, 864 de vida, 5 de dano, ele pelo menos ataca lento, ataca tanto na unidades aéreas e no chão, o alcance dele é 500, o bagulho vai ser doido aí, mano, qualquer elite que você estiver, coloca aí, galera que está na live, galera que está na live, que não está no streamraiders.com.at, entra por favor para a gente fazer o boss, tem uma mensagem ali na Steam, o que? Uma mensagem na Steam Firme um pacto de não agressão com a seguinte facção, Harganeth Cuidado, ó imunda, existem conspirações e praga esquerda, você é um peão no jogo do senhor da decomposição, mas eu posso, posso guiar o senhor nisso, isso, isso, há facções que querem que o senhor entre na guerra, que tal confundir eles e assinando o trato do pacto de não agressão, depois atacamos quando estiverem extraídos, é um bom ponto É um bom ponto, de fato, pronto, tá feito Assim a gente evita um ataque nas nossas costas Mas é que na verdade você pode ser atacado pelo Pardec que está aí perto, Pardec? Pardec Pardec, bicho A gente não consegue ver os status dos inimigos? Ah, eu mostro para vocês então, aqui ó Espera aí O boss é esse aqui ó Esse é o status dele Essa habilidade que eu não sei o que é, mas Provavelmente é algum ataque em área, que a gente vai dar wipe na unidade inteira Por isso que eu estou tentando abrir bastante informação Mas, o problema aqui é que ele tem muita vida Se a gente tiver bastante arqueiro Eu acho que a gente wipe o cara, tranquilo O problema vai se matar ele, o resto eu acho que é de boa Só isso Mano, eu acho que eu vou arriscar atacar o Malekita, hein, velho Porque ele não está aqui, ele está em Hagra F E ele não começa com nada demais, no resto dele, né? É claro, a guerra dos tratados, logo após rompê-los Eu já tenho um Pardec que não aconteceu com ele? What? Por quê? Aí é troll, né, velho Mas aqui é esquema, hein, foda-se! Eeeeeee Essa bandeira aqui pode colocar para um dos ogros roedores Vai ser tretinha, mas acho que a gente consegue, bora lá Kaminon, convoco você a participar Vocês estão sendo convocados para o exército, velho Que que é isso? É um negócio para ganhar as batalhas, bicho Convoca todos os presentes aí, por favor, velho Nos ajude Skyvans lives Skyvans lives Por favor, chuva Não derrube minha internet Eu só quero fazer live da DLC Eu esperei a semana toda Não dá pra isso Pera que eu estou envenenando a escada Aí, agora sim É, se eu colocar vocês para brigar com uma guarda negra de negaronde Vai dar wipe, né? Ah, eles tem mais de um portão do outro lado Eu poderia ir por lá Se bem que... Ah não, eles colocaram uma guarda negra aqui É, se a guarda negra subir ali na... Na... Na muralha, ela vai wipe todo mundo das unidades Sabe... A guarda negra... A guarda negra... Então... Se. Então. Secure a guarda negra... Se. 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 A. Me. Se. Põe a escada, para de ficar olhando para a muralha, maldito. O experimento começa, sim, sim. Tudo bem, sim. Mais, 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 mais. 13, sim, sim. 13, sim, sim. Sim. Agora, pronto, agora. Agora, pronto. Agora, pronto. Agora, pronto. Os miseráveis são os gênios. Eles estão virando os arqueiros para atirar na gente. Todos morrem. O que é isso? Isso é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, vai lá. YOLO! Nossa! Nossa! A guarda negra está comendo, meu! Calma aí, velho! Calma aí, calma aí, calma aí! Calma aí, calma aí! Eu sabia que eles ia dar um pau neles, mas não sabia que ia ser tanto. Calma aí, velho, cara! Todos os wilowони! Calma aí, calma aí! Calma aí, calma aí. Calma aí, homem! Calma aí, calma aí! Calma aí! Calma aí, calma aí, calma aí! Calma aí, calma aí! Colon. Dois para a velha, calma aí! E aí você me pergunta, Zang por que você está atacando na garonja? Não seria suicídio? E eu respondo sim. Projeto! Nós vamos dominar todas as coisas! Os escravos! Não há nenhum bom mestre! Por que você está atacando? Por que você está atacando? Por que você está atacando? No entanto eu estou atacando! Volte! Eu não posso morrer! Está quase morto aqui. Os cavaleiros do Sangue Frius e eles não vão pegar a ganzanha! Mas tem um Cidadão Antigrande ali. Beleza, vamos lá pegar agora a outra cavalaria deles, aí pega o centro e dedos deles vai pro Beleleu. Beleza, vamos lá pegar a lança setas, você sai fora, tem que ser psicótico ou não? Tá tudo que eu não posso perder já tá lá dentro galera. Pega essa galera aqui, fugindo. Beleza, senta que é nosso. Agora é só chutar os bichinhos deles. Preparo aqui a investida, vocês podem ir chutando essa galera aqui. Desce pra cá vocês. É, meus arqueiros, eu não consegui limpar nem os arqueiros deles aqui velho. Pera, 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 pera. Um estudo, Marvão! Num balão, vamos lá. Minha agrada é a sua. Me desculpe, me desculpe! Ae, agora essa guarda se deu. Ae, depois que isso aqui morrer, a gente já prepara aqui, só esperar aparecer a caveirinha. Caveirinha, caveirinha, vem caveirinha. Ae, agora todo mundo nessa daqui, ó. Sai da frente, satanás! Vá, agora todo mundo nessa daqui! 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 Solta a caixa! Que a caixa é a caixa é a caixa. Que o que ele está indo nessa daqui? Eu tenho que deixar de pagar a caixa é a caixa. Ele não tem você! Eles não tem que perder nenhuma unidade importante! O resto é só recrutar. Ae, agora esse é o meu.